Bem vindos àquela de paraquedismo galera hoje é domingo o dia tá lindo vamos saltar de paraquedas vou jogar uma moça muito doida do avião ela podia ter ido na praia nesse dia de sol mas ela veio pra boituva vai se jogar do avião né Dani? É isso aí! E aí tá tranquila? Mentirosa! Como é que tá tranquila? Vai sair do avião? Nem eu tô tranquilo? Ah o medinho! O medinho vai né? Vai ser legal esse medinho não é não? Lógico! Na hora que sair do avião é muito mais legal! Vai se amarrar! Ai meu Deus que medo! Quem que veio com você? A mãe da minha sonhada e o pai! Show! Legal! Bem vindo! Vocês não vão não? Não, obrigada! Deixa para a próxima? Eita! Talvez! Boa! Gostei do talvez né? Vamos lá! Vamos lá! Chegou a hora! Vambora! Tá sozinho? É, pode ir lá! Vamos lá? Vamos lá! Valeu! Vamos lá! Pouco da Gnome! Pouco da Gnome! Agacha na gata fãs! Tá bom! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então vamos acabar com esse medo, acabar com esse trauma, vamos pular do avião Bora! É isso aí galera, aqui é Adelio Paracredismo, valeu!